Felipe Brasileirão Eu tentei lembrar Uma música do Brasileirão e não chegou Brasileiro No ano inteiro Eu sou brasileiro Eu odiava muito essa música Até conhecer o movimento verde e amarelo Aí eu comecei a gostar dessa música Que era melhor Aí você odiou as pessoas Ah, muita função esse verde e amarelo Você passou odiar as pessoas e não a música Seguindo Gabriel Eu atualizei minha câmera aqui Porque minha internet tá uma merda Vocês já estão percebendo que minha internet tá uma merda Amanhã começamos o campeonato brasileiro Agora tá boa Não tá boa, né? Claramente não tá boa Não, cara, não tá acontecendo Lembra que você ficou testando pra mim 30 vezes? E agora, de novo Pra gente aqui não aconteceu nada E você tá igual um maluco Tipo Tá ruim Agora voltou Tá boa E assim Tá normal Então você tá igual um maluco só Para de falar disso que tá fluindo Tá, é porque você tava Você tava com um delay absurdo pra cá É que você não tava percebendo o delay Mas pra cá tava Enfim, vambora Mas é isso Amanhã tem Fluminense Amanhã não Hoje 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 tem Fluminense Santos, né? Fluminense Santos 4 e meia no Maracanã E o que que é bom fazer no jogo todo Toda vez que o Fluminense joga 4 e meia sábado O que que é bom fazer? Apostar no Xbet Almoçado A gente clica na descrição Aí você faz seu cadastro rapidinho E você faz suas apostas Faz um depósito Você aceita Pix Cartão de crédito Cartão de débito Você faz um Pixzinho ali Já chegou Já depositou E aí eu vou dar uma dica Acompanha nossas dicas Por quê? Começamos isso aqui Antes de começar esse quadro de apostas Que é o terceiro Esse é o quarto vídeo nosso A gente tinha 20 reais Só o quarto? Mais que cinco não foram mais Eu acho que tem mais Porque foram os dois Se eu não me engano Foram os dois do Botafogo Os dois do Flamengo E o do Oriente Petroleiro Acho que esse é o sexto Eu falei que já tem cinco vídeos Então De ter cinco vídeos E esse ser o sexto Dizem por aí que é a mesma coisa Então tá É, você falou depois Mas beleza A gente tinha 20 E aí foi pra 77 reais Então estamos aí Tinha até menos de 20 Eu acho que tinha uns 14 ali Mais ou menos 14 e 15 só A primeira vez que a gente apostou A gente ficou com tipo Cinco reais só Enquanto apostava Então se você acompanha A nossa dica E estamos com 77 Acompanha nossas dicas E vem com a gente Então Esse é o dica Lembrando que tem live hoje Dez e meia Tá? Live aqui de pré-jogo Fluminense Porque esse aqui não é O cara vai dizer Pô, estão em pré-jogo Só foi uma aposta Não Tem live de pré-jogo Vai ficar salvo aqui A partir de dez e meia Vamos agora falar sobre apostas Gabriel Está pagando uma vitória simples Mas devolve sete e quarenta e três Desculpa o bocejo bom Ah, eu achei que você estava falando Eu não estou te vendo mais Estou só ouvindo aqui agora Então O Santos Você não viu ainda O meu pré-jogo Mas eu trouxe lá o Noronha Da onde o Noronha? Ah, o Noronha Eu vim de Santos Nos canais preferidos Do Gabriel Exatamente Estará no Maracanã Amanhã de camarote Inclusive O Noronha Ele falou que o Santos Deve escalar um time Muito mais Duro Assim De físico E não tanto de qualidade De bola no pé Está optando por um Um time mais físico Assim Não sei se Às vezes é aquele negócio A gente falaria também No jogo contra o Botafogo Que o Abel estava escalando Um time mais defensivo Ele quis jogar Mais ofensivo Ele quis jogar na taque Enfim Sempre tem essa diferença Entre a escalação E o que o treinador quer Mas você não acha Que é um joguinho De poucos gols? Sem Paulo Henrique Ganso? Eu acho Que de poucos gols Aí o primeiro Que é poucos gols Eu acho que a gente Não toma gol Então eu iria De ambas equipes Não marcam Uns 5 reais Está pagando 1.61 Porém Se você acha Que a gente não Toma gol Será que não vale a pena O total Da equipe 2 Não Não está valendo Está valendo Não O total da equipe 2 Está 2.09 Abaixo de meio Ou seja O time 2 O Santos Não fazer gol Está pagando 2.09 Mas que vale Botar 4 Também aí O ambos Não marcam Está pagando 1.61 E aí? Eu iria De 2.09 O Santos Não vai fazer gol Isso deu certo Quanto o Oriente Petroleiro É Mas o Santos E o Oriente Petroleiro Não são times parecidos O Oriente melhor O Oriente mais forte Não Falando sério Lembrando que tem o Gaulat Lá Botamos 4 reais Aqui Essa não é uma aposta Para o Dente Essa não é a que eu recomendo Muito não Essa é um pouquinho Mais ousada Agora Agora Vai ser poucos gols Tem um abaixo De 2.5 No geral Do jogo Isso Que ele está pagando 1.57 Quer ir nela? É Porque abaixo de 2 É arriscado Já Entendeu? Acho que tem cara Daquele No finalzinho Um golzinho A mais Vai estar 1x0 No final Tem mais um golzinho Vamos de 8 Nessa aqui então Abaixo de 2.5 Porque a odd Ela está alta Está bom 7 Grande diferença Está voltando 11 reais A gente botando 7 Vamos nessa Porque acho essa Mais provável Agora vamos sair um pouquinho De gols Vamos para É A gente até poderia Continuar nos gols Mas aquela que a gente Sempre faz Que é Germancano Marca um gol A qualquer momento Está pagando 2.45 Há um x-bet Ouviu a gente aqui Infelizmente Ela ouviu a gente aqui Ela ouviu O Cano vai fazer um gol Só não está valendo a pena O risco 2.45 Para um jogador Fazendo gol É um risco muito alto Mas e fio Se a gente botar Germancano Fazendo o primeiro gol Está pagando quanto? 4.5 Só Dúvida né? Bate uma duvidazinha Vale ou não? 3 reais Para garantir Vai botar nessa? Então primeiro gol Germancano Último gol O primeiro Primeiro Porque primeiro 3 reais Então Em Germancano Fazendo o primeiro gol Do jogo Primeiro gol Do jogo Não é o primeiro gol Do Fluminense Na partida não Primeiro gol Do jogo Bem Voltando para as apostas Normais A gente tem Aquela que a gente Também De vez em quando Faz aqui Sabe o que? Equipe 1 Vence Equipe 1 Empata Enfim O resultado No intervalo O resultado Acho que Não Perdão Empate não Equipe 1 Vence Um dos tempos Pelo menos Um dos tempos O que isso quer dizer? Que o Fluminense Pode vencer Vencer o primeiro tempo Por 1x0 Ele pode até Tomar a virada Que a gente Já levou essa aposta O que você acha? Ou por exemplo 2x0 Santos no primeiro tempo Se o segundo tempo O jogo terminar 2x1 A gente levou essa aposta Também A gente ganhou O segundo tempo Tá pagando 1.5 Eu fiquei na dúvida Agora Achou muito pouco? Tá pagando pouco É Cara, mas assim Basicamente o Fluminense Não perdeu o jogo Porque até mesmo Se for um empate A tendência é que Tipo assim O Santos faça 1x0 A gente empate Ou a gente faça 1x0 E o Santos empate No segundo tempo Entendeu? Mas eu acho difícil, cara Não, não acho difícil A gente tá pagando pouco Eu vou na minha cota Do risco essa então Eu vou na minha cota Do risco essa Vou botar 7 Aqui Pra poder rolar Tem uma maluquinha? Achou uma maluquinha aí? Uma maluquinha? É Deixa eu ver aqui Tô vendo o gol Caraca, cara Somente a equipe 1 marca Tava pagando 2,5 Somente a equipe 1 marca? É Pô, então a gente deu mole, né? É, pois eu pensei Porque a gente botou o Santos Não, mas naquela lá Se for 0x0 A gente ganha também Ah, verdade, verdade É, não é a mesma aposta Porque a gente apostou Que o Santos Não vai fazer gol, né? Mas aí pode ser A gente ganha nessa Com 0x0 também É Quer ir na Total Parimpa É, essa é muito aleatória Não Total de gols Então, mas tem que ser Uma aleatória De ó de alta Então Tem um placar aqui De ó de alta Placar 0x0 1x0 Ou 1x0 1x0 pra qualquer lado Ou 0x0 Entendeu? Não, tem essa aposta ou não? Tem, tem essa aposta 1x0 o Santos 2x0 0x0 Tá pagando 2,70 Aonde que tá essa? E tem uma melhor ainda Ah Não, vou trocar Porque a gente tá aqui No canal Lá embaixo Placar correto Aposta de grupo Ah Placar correto Aposta Tava aí já Você passou Ah, aqui Tem placar durante a partida Aqui Ah tá Ah tá, achei Olha aí Olha esse grupo aí 1x0 2x0 3x0 2x47 Fluminense ganhar sem levar gol É basicamente isso, né? Se tiver 4x0 A gente Sim É ganhar sem golear E sem levar gol, né? 2x47 é bom, pô E aí como é aposta maluquinha 3xinho só, né? A gente agora tá se liberando Pra poder apostar 3xinho Porque a gente tá com 50 conto na conta, né? Vou pra uma outra maluquinha então aqui Você fez a sua E eu vou pra uma outra maluquinha aqui Que é Eita, peraí que eu desci o errado Cá embaixo Tem a seguinte Brasileirão tem É bom que já tá aberto aqui Bastante coisa, né? É... Cadê, cadê, cadê ela? Momento do último gol do jogo Essa é maluquinha mesmo, né? É Tá pagando 2x E o último gol do jogo Será após o 72º Leia-se 27 do segundo tempo Basicamente o que eu tô apostando É que o último gol da partida É que acontecerá um gol, né? É isso Que acontecerá um gol após os 27 do segundo tempo Baixo, baixo 3xinho só Sempre 3xinho Uma maluquinha é 3xinho Gabriel Sim Pra fechar, galera Live 10 e meia Pra fechar 2x19 Chance dupla Do Atlético Goianiense Em casa com essa crise gostosa Do Flamengo Lá vem ele de novo Lá vem ele de novo Não, aqui da última vez A gente fez com o jogo perdendo Foi emoção Mas essa aí Vamos combinar uma coisa Ele já queria O time do Flamengo Já tava entregando Pelo técnico Agora eles vão entregar Pelo técnico Pelo torcido O Abel ainda dizendo Que eles foram 2x19 Tá pagando Tem a vitória deles Que é 4x96 Mas eu acho ousado Vamos lá, então Vamos aqui Pra aquela que vai dar raiva Que a gente vai perder dinheiro à toa Vamos lá Chance dupla 1x Atlético Goianiense Ou empate A gente só perde a aposta Se o Flamengo perder Ó Como a irresponsabilidade é sua Eu vou botar 6.07 Que é o que a gente tem ali Pra ficar 40 Exato Igual a galera faz com a gente Na Twitch Eu vou fazer isso Só pra gente ficar ali Vamos lá Deixei aqui 6.07 No Atlético Goianiense É isso então, Felipe? Você já postou R$30,00 Pra o jogo de hoje Vamos ver no final Quando a gente vai sair Que vença o Fluminense Eu fiz um jargão agora Que vença o Fluminense E até amanhã Valeu Valeu Em sua casa No mesmo bate horário No mesmo bate local